Padre Violanto da Costa Soares da Cotuíça foi em dirige missa e capela Casa Gonzaga Zezuíta Perunas. Padre Violanto da Costa Soares, o seu congregação Zezuíta da Cotuíça é segunda-feira e a capela Casa Gonzaga Zezuíta Perunas, também desconfia o ataque cardíaco no estômago. Tuir Padre Superior Regional Timor-Leste, Joaquim Sarmento, durante Padre Violanto Soares, o seu condição saudável, mais bem, e a segunda-feira e a capela Casa Gonzaga Zezuíta, atumata biso der pente deit e ataca cardíaco no lori baixa klinica Fatumeta, mais bem, lakon sege salva. Padre Violanto da Costa Soares, Jezuíta, ohin Housikela Ita, mais ou menos 7h30 horas Timor-Leste, durante, durante, não é saudável, mas, não é, lorong hirak, não é, sente, e tuan, e sim, lorong moras, não, ohin da der missa, e a candidata será, não é, uma, e a casa Gonzaga, outro, não é, e a mataviso, durante, mataviso, não é, sente, at, não é, desmaia, não é, não é, não é, não é, não é, não é, a maternidade, ainda é, do doctor Cidacocco, a tua reanimanimada, mais bem, lakon consegue. Am Valanto, basicamente, peixe que você celebra, cinquenta e sete anos, de idade, no sai jesuita, tinantuluno, l cringe hand'ona, durante, no serviço, vai, rapidiou Governor, no seminário, vai, docente no diretor espiritual, no, vai, oh, nama bolag da zona loria, Quando é o funeral, como se deu contato com o bispo, se deu contato com o bispo, depois se deu contato com o bispo. Padre Joaquim Hateten, Padre Violanto Suárez, Hanesan Emaidanebe, Macturante, e a responsabilidade de Baiha Canar Hiraknebe, Mactesimo. Majame Shift, Macturante, Macturante, e a responsabilidade de Baiha Canar Hiraknebe, Macturante, Macturante e Garibha San Realizar, Macturante e Baiha Canar Hiraknebe, Macturante e Saraknebe, Macturante e Baiha Namatrin, Macturante o apóstolo da oração do Timor-Leste o nosso diretor do grupos categoriais do Arquidiocese de Dili o nosso seminário o Espírito o diretor espiritual o estudante o seminarista o nosso pastor o 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 pastor não é muito simples e não amores não não em geral é saudável Padre Violanto Suárez é bem bote Santarina Xavier Rosário é muito triste mas durante é que é o senhor considera que é a imagem mas é a família dentro do Santa Reina Padre Violanto Suárez é o senhor é muito positivo e sempre é a família é muito triste A gente tem que ter uma família que está no arremetando para o padre. A gente tem que ter uma família que está esperando. A gente espera. A gente tem que ter uma vacina. A gente sente que ele está no estômago. A gente tem que ter um tempo. A gente tem que ter terapia. A gente tem que terapia. A gente tem que ter perdido. A gente tem uma vacina para a minha casa. A gente tem que terapia. Padre Violanto da Costa Soares, Moris Yadili. Antes de ... no final de outubro, foi reunida a Tuzia Nenul Resinhat o nome Francisco da Silva no Inan Esperança do Rosário foi o Ano Badalima foi o Ben Alen Nanghito. Padre Violanto Simu Vida Sacerdotal e a Lourão San Ressilima o final de agosto foi reunida foi o Bispo Don Carlos Felipe Simenez Belo Sdb. Durante, Padre Violanto assumi o CNAR, foi o responsável Grupo Categorias Igreja Nian foi o Diretor Nacional Apostolado da Oração do Timor-Leste no Inan Ia Lourão San Ressilima o Fulan Setembro 3ª Rua Ruano Resinida Padre Hakutu Nia Peregrina São Ia Mondo Domingo Suarez Aderito Simenez, ZMN